Eu venho ser entrevistada pela Gi, mas ela não veio, no caso. Ela tá fazendo stories, atrapalhando a cabeça do vídeo que eu tô fazendo por ela, vocês entenderam? Vamos guardar o celular? Vamos guardar o celular. Ai, amiga, eu tô muito feliz que você tá aqui. Não fica no celular, não, que não vai ficar. Não vou ficar no celular, não, deixa eu só avisar um negócio aqui. A vida dela é assim, que é o quê? Ela é atriz, que traz outro produtor, ela é DJ. Agora a gente vai desulizar o telefone, que eu não vou... Será que vai conseguir entrevistar? Pois é. Mas estamos aqui com Marcela Rica, que já tem rica no nome. Todo mundo faz essa piada, né? Essa e algumas outras, né? Marcela Pobre, Marcela Pobre não tem nome. Marcela Milionária. Tem várias amigas que colocam no celular, Marcela Milionária, falam isso, amiga. Joga aí essa energia pra gente tá conquistando esse objetivo, né? Loura, com essas covinhas. Ela tem covinhas. É uma coisa mais linda do mundo, gente. Evidente mesmo, evidente. Ela vai ser maravilhosa. É o quê? É produtora, DJ, atriz, vê se você esquece de alguma coisa. Canta, toca piano... Piano não, desculpa. Toca violão. Liano também. Piano também. Já vou me matar ali daqui a pouquinho. Diretora, o que mais? E linda, né? E simpática. Porque podia ser tudo isso, podia ser. Olha, quando eu tiver mal... Primeira coisa, se eu fizer a minha vida é ligar pra Gisele. Acabou. Nunca mais espere outra coisa. Você é. Você é isso. Porque eu vou sair daqui agora, ó. Nem sei. Galera, antes de qualquer coisa, vamos conversar aqui um negócio seríssimo. Não tem nem papo se não se inscrever no canal agora. Pelo amor de Deus. Se não der o joinha, se não ativar o sininho de notificação, vai receber o e-mailzinho lá quando eu tiver aqui no canal e a coisa estiver rolando sobre os conteúdos legais. Que Dona Gisele faz. Deixa o comentário. Deixa o comentáriozinho aqui, entendeu? Que a gente vai ler, vai compartilhar, vai comentar, vai bababá. E segue você nas redes sociais. Por favor, também. Eu sou a Marcela Rico e a Marcela com dois L's. Tô com uma sede, peraí. Só um minutinho. Levantou, me deixou falando sozinha. Cheguei pegar uma água no meio do vídeo. Coisa do YouTube. Queria ver se fosse na TV Globo. Peraí, amor, é uma ótima. Tô um minutinho. Vou ficar com sede. Fernanda, pergunte. Só um minutinho que eu vou fazer o xixi, tá? Você quer água, amiga? Vou pegar uma água rapidinho, porque eu não sou obrigada a fazer vídeo com sede. Defina sua vida. É uma multipotencialidade, gente. Multipotencialidade. Tem até que botar aqui, ó. Multipotencialidade, mas tem que caber. É isso, caber na tela. Nem cabe. Tem que botar um hífen na audiência. O Adriano Cirne falou, achei muito difícil essa palavra. Vou usar sempre agora. Marcela Ricca, múltiplo. Amor, eu sou do trabalho. Acho que isso me define muito, assim. Eu sou do trabalho. Eu acredito que a energia do trabalho, ela é sempre produtiva. E ela traz outras coisas boas. E as coisas vão acontecendo. Quero cronológico. Eu quero... Você começou como? Ah, tem a coisa do lindo tempo. Que gracinha. Tem a coisa do lindo tempo, bonitinha. Eu comecei a fazer tablado quando eu tinha 11 anos. Na verdade, eu fui assistindo... Nem nunca pensei em ser atriz. Eu fui assistir a aula. Coisa bonitinha, com esse cabelinho, com essa escovinha fazendo tablado. Mas nunca pensei em ser atriz. Nunca. Foi uma coisa tipo... A Lorena Combarato. Que é minha irmã da vida. A gente morava no mesmo prédio a vida inteira. Ela fazia tablado sempre. Quis ser atriz e tal. Ela me convidou pra assistir uma aula dela quando eu tinha... Tava na casa dela. Me convidou, né? 11 anos. Miga, tá indo na sua casa. Não, mas eu tenho teatro. Então vamos junto. Foi tipo isso. Entendi. Assisti, cheguei lá. Fiquei chocada com aquele lugar. Como assim? Um palco, cadeiras. Um lugar onde a gente normalmente entra pra assistir um negócio. Então aqui a gente pode subir nele. Brincar em cima dele. Criar cenas e coisas. Tipo, universos aqui. Era uma loucura. Achei um lugar extremamente mágico e maravilhoso. Falei, mãe, eu quero agora pra ontem. Tipo, quando que eu consigo começar? Aham. Aí meus pais acharam engraçado, tá? Mas sempre foi num lugar de... Ah, é a nova atividade extracurricular. Não que seja algo... Entrava no lugar do futsal, da capoeira, das coisas que eu fazia. Porque sim, eu fazia futsal, capoeira. Era uma menina ativa. Nunca fui do balé. Antes de tudo isso, eu queria inclusive ser pegador de futebol. Nossa. Vou repetir. Porque, né? Sempre teve muita personalidade. Quer água, amiga? Antes de tudo isso, não. Antes de tudo isso. A gente não tem. Johnny. Ricard. James. Não foi ninguém. Não foi ninguém. Não foi ninguém. Eu pego pra você. Não, amiga, não quero. Tá tudo bem. Senta aqui. Aí a gente finge que vem. Peraí que a Jane me trouxe aqui. Obrigada. Agora é o Ricardo que vai pegar. Ó, eu tô lá atrás ainda. Se não esse vídeo vai ter 90 minutos. Vai ter parte 1, parte 2, parte 3. Vai dar tudo errado. Vou tentar acelerar. Queria ser jogador de futebol. Aí fui lá, fui pro tabulado, fui pra aula. Entrei pro tabulado e comecei a fazer. Mas fala só de brincar. Só de falar um pouco mais de brincar. Vamos começar a ter dicção pra que as pessoas possam entender. Até que um belo dia foi uma equipe do Fantástico. E aí me convidaram pra fazer um piloto de um quadro que rolaria no Fantástico em algum momento. Chamava Ice Liga. E aí eu fui fazer esse piloto do programa. O programa deu certo. Assinou o contrato. E eu fiquei acho que um ano fazendo o Ice Liga. Que era um quadro quinzenal dentro do Fantástico. Na sequência me chamaram pra fazer uma participação no Toma Lá. Nesse dia eu conheci o Diogo Vilela. Que me chamou na semana seguinte pra uma leitura na casa dele pra fazer o Telo. Foi muito louco. Foi as coisas que foram acontecendo assim. Me engolindo assim. E foi muito gostoso tudo. Que aí eu fui começando a ficar meio que apaixonada pela aquela coisa. Pela aquela rotina aí. Pelo trabalho né. Meu bichinho do trabalho mesmo. Que louca de tipo preocupada. Que eu tinha que fazer jus aquele convite. E ele fazendo o Iago. Que é um personagem dificílimo. E dirigindo todo mundo. Idealizando tudo. E tendo uma protagonista com 16 anos. Super verde né. Ainda na profissão. Mas foi lindo. Foi uma experiência de vida inacreditável. Diogo é meu mestre pra sempre assim. Sempre me apoiando. Foi muito bonito assim. Cresci muito com ele. Aprendi muito. Como acabou a peça. O Luke já tava com essa vontade de trabalhar comigo desde a favorita. Ele me chamou pra fazer Cama de Gato. Que foi a minha primeira novela. Aí nesse momento eu tive que definir. Tipo, e vou ser atriz mesmo? Porque até então eu ia fazer curso técnico de meio ambiente. Mais? Eu ia fazer engenharia. Eu estava na Escola Federal de Química. Eu tinha tipo, 12 matérias de Química. Ainda é boa de Química. Ainda é muito bem mau. Assim, eu me lembro nunca do dia que o Diogo me ligou pra convidar pra peça. Eu tava entrando numa prova de Físico-Química. Falando pra professora, peraí. Eu não posso entrar. Só que eu estudava tarde. De jalequinho, branco. Tipo, nerdzona. Então eu falei, hum, agora deu ruim. Agora é A ou B. Ou eu fico na escola, me formo nisso. Entro numa faculdade com esse foco, fico aqui. Ou eu vou fazer novela e aí vou ignorar. Porque pra quê que eu vou me formar em Química? Né? Se não é esse meu foco. E aí larguei tudo. Entrei direto na faculdade pra fazer cinema. Mudei a vida inteira, assim. Tipo, cinemão. Vamos fazer novela e vamos viver a vida. Você fez a faculdade de cinema? Eu fiz a faculdade de ser formado em cinema. Que legal. Aí fiz uma alhação, que foi um grande divisor de águas, assim, também. Pra entender melhor a profissão. Que é bem puxado. É uma escola mesmo. As pessoas falam e é. Porque você aprende a fazer TV mesmo ali, assim. Dá uma alhação. Fiz louco por ela. Fiz grande família também. Uma participação, que foi uma delícia. Só tive essa sorte de contracenar e de conhecer pessoas que eu sempre admirei a minha vida inteira. Tu queria fazer cena com a Marieta Savera aqui? Oi, amor. Que não é bom. Ai, tipo, eu sou a Marieta. Só a Marieta, né? Você entende? Depois passa na sala. É. Tô aqui sentadinha com a Bebel e com o Agostinho. Era, tipo assim. Maravilhosa. É maravilhosa. Tipo, são pessoas que eu sempre admirei. E depois foi ser filha de Cláudia Raia. A Cláudia Raia, Brasil. Mas só um capítulo à parte. Porque ali já é um lugar. Que assim, a Cláudia, ela não é gente, bicho. É, né? Ela mora num planetinha que não tem. Entendeu? É uma outra dimensão, assim. Trabalhar com a Cláudia não é só. Tipo, ah, é a Cláudia Raia. É. Porque ela é maravilhosa. E é uma responsa absurda. Você, tipo, fala... Caraca, vou ter sua cena com a Cláudia Raia. Fudeu. Depois que você conhece a Cláudia, você continua achando ela maravilhosa. Mais ainda, né? Como atriz e como tudo que acontece. Eu acho ela muito maravilhosa. É a coisa mais sensacional que eu já vivi na minha vida. Mas... Mas ela como ser humano é uma coisa, tipo... Não tem. Não existe, assim. De verdade. Tipo, de verdade, assim. A Cláudia é o mais próximo do que, sei lá... Eu sinto pela minha mãe e eu sinto pela Cláudia. É nesse grau mesmo. Porque ela é um ser humano generoso. Num grau. E linda. E eu não sei como ela consegue ter tempo pra ajudar e pra ser linda com tanta gente que ela administra e que ela quer ajudar e que ela ajuda. Porque ela é sensacional, assim. O quanto sua mulher trabalha e produz e não para de dançar e sapatear e malhar e tá maravilhosa. Isso é incrível. E ela cuida da gente. A gente tem um grupo, né? Das filhas da Cláudia. Inclusive, a Cláudia vai casar. Eu vou ser dama de honra, você acredita? Gente... Quanto que eu pensei na minha vida que eu ia ser dama de honra de Cláudia Rai. Maravilhoso, né? Que lindo, maravilhoso. Eu, Fernandinha Souza, Paola e Maria Chimendes. As filhas, né? Que a gente tem essa relação. Maria falou, não acho que ela não pôde, mas também seria assim. Que é nosso grupo de filhas. De filhas da Cláudia. E ela cuida da gente mesma. Tipo, como ela cuida da Sofia e do Enzo. É inacreditável. Você fica doente. A Cláudia... Amor, ela manda um médico na sua casa. Ela fica preocupada. É esse grau, entendeu? Minha mãe fica preocupada. A Cláudia manda um médico na minha casa. Que linda. É num nível que você fala. Cara... Ela é tipo... Ela resolve. Tem um lugar profissional que é muito acolhedor. Você saber que você pode contar com a opinião dela. E que é uma opinião que tem um valor inestimável. Mas tem esse lugar de se sentir acolhida num lugar... Tipo, como ser humano mesmo. Porque acho que, assim... Profissionalmente a gente sempre soube. Porque vendo de longe você já imagina que ela é sensacional. É. Ela é... Ela é exatamente o que o humano pensa que é. E talvez um pouco mais. Então isso já existe, né? Mas quando você entende ela como ser humano. E o quanto ela se abre pra se doar pra você nesse lugar. É tipo, bonito num nível que eu não vou nem falar muito. Que eu choro mesmo. Entendi. Eu sou grata, tipo... Mas pode chorar, gente. Aqui também. Eu sou grata a ela. Ela já sabe. O que ela faz por mim. O que ela já fez por mim. Ninguém fez, né? Vamos mandar esse vídeo pra Cláudia Raia. É como você fez. E eu fiz Popstar. Primeira temporada. E foi uma outra loucura à parte na minha vida. E eu nunca tinha me preparado na minha vida pra ser cantora. Pra cantar. Eu nunca cantei profissionalmente. Nunca tinha feito um show. Nunca tinha feito nada. Imagina cantar ao vivo em rede nacional pro Brasil inteiro. Com a Sandy te assistindo. Quase caia dura, entendeu? A gente entrava no palco e já querendo morrer. Mas foi uma experiência muito boa também. E tem uma coisa legal do Pop. Que até então eu sempre era a menina da Maração. A filha da Cláudia Raia. Que o Pop te dá o nome, né? O Pop te dá o nome, né? As pessoas falam o seu nome. E te dão voz, né? Pra você falar como artista. E não só o personagem, né? Foi um divisor de águas na minha vida. Assim, foi bem especial. Que legal. Isso é um resumão da carreira aqui. Múlti... Como é que foi isso? Multi... Que potencialidade. Que potencialidade. Por que ela, amores? Você faz o canal do YouTube da Ivete. Na verdade, assim... Da Ivete. Tudo isso começou com um raciocínio. Que isso é legal falar. Eu nunca fui essa pessoa que teve essa sorte, assim. De tipo, fazer uma novela. Pegar um contrato de quatro anos. E ficar maravilhosa. Então, desde cedo, eu tinha essa noção. De que viver da nossa profissão é muito difícil. Não sei se eu estaria disposta a viver nessa angústia. Tchau, tchau.